Na tarde de hoje, a apresentadora Ana Rickman chorou ao compartilhar com os seguidores que está com sintomas de coronavírus. Ela não fez o teste, até porque o teste não tem sido indicado para as pessoas que manifestam sintomas. Às vezes é melhor nem ir ao pronto-socorro. Ela preferiu, por isso mesmo, se isolar em casa, bem longe do marido e do filho. Gente, escolhi esse filtro aqui para fazer esses stories, porque meu rostinho sem fio não está dando não, viu? Não vou poder ficar perto do meu filho, nem do meu marido e nem de ninguém da família, porque agora estou com sintomas de gripe, febre alta, dor no corpo, graças a Deus, sem falta de ar e sem tosse pesada, mas faço parte do grupo agora de suspeita do coronavírus por conta de tudo isso. Alguns vão se perguntar por que eu ainda não fiz o teste do covid-19 ou do coronavírus, do novo coronavírus. Simples. Galera, não tem teste para todo mundo. Somente pessoas com reais casos graves, gravíssimos, com insuficiência respiratória, é que estão fazendo os exames. Eu não quero tirar o lugar de quem realmente vai precisar do exame, de um leito de hospital, de uma atenção especial. Eu não estou precisando, então vou fazer a minha parte, vou ficar aqui em casa. Então, para você que ainda não tem certeza, se essa história toda do pessoal falando, poxa, vamos ficar em casa, tem que se isolar, fazer quarentena, você ainda não está levando a sério, meu, começa a levar a sério porque é de verdade. Se você tem pessoas que você ama ao seu redor, amor, respeito é se afastar de todo mundo agora. Se você ama, você vai se afastar. Se você ama, você vai se afastar. Se você ama, você vai se afastar.